Olá, estamos hoje aqui para falar sobre viver bem e dormir bem com certeza é viver bem. Estamos do lado da psicóloga Karina Haddad. Karina, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Margarida. E hoje vamos falar sobre uma das suas especialidades que é a higiene do sono. Pois não. Eu tenho uma lista aqui que me passaram e que eu acho que é importante a gente seguir. Para que as pessoas se preocupem como poderiam melhorar o seu sono. Então uma das coisas que se fala é para a gente procurar sempre fazer os mesmos horários. Isso, é importante lembrar que o indivíduo com insônia precisa resincronizar o seu relógio biológico e para isso procurar dormir em horários aproximados, mas principalmente acordar no mesmo horário. Mais importante. O mais importante é? É o horário de acordar. Acordar, dormir ainda tem uma certa flexibilidade. Flexibilidade. Isso sincroniza melhor. Outra coisa é que a gente vá para a cama somente quando estiver com sono. Isso é muito importante, porque senão o indivíduo vai ficar fritando na cama, girando, rolando. Isso vai causar muito estresse e esse estresse aumenta muito a ansiedade e o indivíduo não entra num estado de relaxamento que é indutor para o sono. Tá. E aí na medida que você vai para a cama, se você não estiver com sono? 15 minutos, 20 minutos. Vá para a cama, mas não fique sofrendo na cama. Ao perceber, deu 10 minutos, 15, que o sono não veio, saia da cama, vá para a sala e faça qualquer outra atividade relaxante, sem luz direta nos olhos. Tá. Então, aqui uma das outras coisas que se fala é para você não fazer da cama o seu lugar de leitura ou para você se alimentar. Isso. A cama precisa ser recondicionada ao dormir. Cama é para dormir e sexo. Então, assim, ficar na cama lendo até altas horas, ficar vendo televisão. Alguns indivíduos que não têm queixa de insônia até podem permanecer com esse hábito. Mas quem está com o sintoma da insônia e o sofrimento não deve fazer isso. Tá. Um outro ritual que se sugere é que você faça um ritual de relaxamento. Isso. Relaxamento, meditação. O relaxamento é indicado para tudo e a meditação. E hoje, um dos tratamentos mais importantes para a insônia crônica é a meditação. E o relaxamento, ele vai ajudar o indivíduo no manejo do estresse do dia a dia. Eu ensino a meditação no consultório. Muitas pessoas só me procuram hoje em dia para aprender a técnica da meditação. E nós já falamos de um outro programa. Que é muito importante. E dez minutinhos, quinze minutos, que seria o ideal. Diariamente, uma vez ao dia, ao longo de três meses, altera a Margarete até a estrutura cerebral. Então, indivíduos impulsivos, mais ansiosos, eles sentem uma diferença no manejo do seu dia a dia. E isso é importante porque as pessoas, em geral, procuram um médico basicamente quando você já está no pico do problema. As pessoas raramente procuram algum especialista para se orientar, para melhorar a sua condição. Porque se fizesse isso, na hora que você realmente está com problema, você já está, pelo menos, preparado para isso. Exato, Margarete. A grande maioria procura o profissional na hora do tsunami. Há pacientes, inclusive, que eu recomendo que passe a fase do estresse violento para voltar num outro momento. Porque no momento de grande estresse, muitas vezes, você nem consegue parar para meditar. Claro. Então, você precisa se organizar para uma decisão como essa, de trabalhar uma mudança de estilo de vida. Porque isso vai afetar a sua saúde como um todo, o teu emocional, inclusive o sono. Com certeza. Que está sempre associado a tudo. Não é algo separado. Outra coisa que diz aqui, que me parece óbvio, mas às vezes nem sempre o óbvio é óbvio, é para que você evite tomar bebidas estimulantes como café e álcool antes de você ir deitar. Lógico, né? Ainda o café, muita gente sabe. Quem sofre de insônia, às vezes nem café está tomando durante o dia. Agora, muita gente não sabe que comer à noite é uma refeição pesada. Muita gente, no dia a dia, come mal. Chega em casa, à noite é que dá, às vezes você já passou o teu dia, aí você faz aquela refeição. Ou depois do jantar, você vai abrir a geladeira várias vezes. Dormir, assim, tendo comido demais, isso vai afetar o teu sono. Então, refeições leves é muito importante. É o indicado. É o indicado. E o álcool, que para muita gente relaxa, não digo uma tacinha, uma tacinha de vinho, que isso não prejudica. Mas aquele indivíduo que chega e fica tomando os copos de uísque e prefere isto a um medicamento, o álcool afeta as fases profundas do sono, que são reparadoras para a saúde. Outra indicação aqui de dicas para a sua insônia seria evitar cochilos. Ah, então. O cochilo, ele é maravilhoso. Os europeus que o digam, né? Sim. Eles estão meio-dia às quatro, tem a siesta, eles voltam a trabalhar às quatro da tarde. O cochilo, ele é muito indicado para quem não tem insônia. Na fase, dessa fase de correção de hábito, não é indicada porque ela rouba sono. Tá. E não passar de vinte, vinte e cinco minutos. Perfeito. Aí, uma última indicação seria você fazer exercícios físicos. Sem dúvida. O exercício, nós também já temos isso internalizado. Como o exercício físico, ele é bom para tudo. Então, melhora a autoestima, melhora as nossas dores musculares quando há um bom acompanhamento. Claro. Porque você fortalece os seus músculos, mas, acima de tudo, funciona como um antidepressivo natural. Porque libera endorfina, serotonina e outras catecolaminas muito necessárias e indicadas para a indução do sono. Uma, assim, as pessoas têm crenças que, às vezes, a gente fica naquela de mito ou verdade. Que dormir menos ou mais que oito horas por dia estraga, não é bom para o seu sono, não é boa para a sua saúde. Isso não é verdade, né? Então, na verdade, há um consenso de oito horas de sono para a grande maioria da população, mas a gente não pode deixar que essas crenças sejam demandas que façam a gente sofrer. Demandas absolutistas. Lógico que não. O que faz o indivíduo, a gente perceber se o indivíduo está com prejuízos, é perguntar como é que ele fica ao longo do dia. Se dormindo seis horas por dia, ele não se sente com cansaço, com fadiga, muitas vezes ele está fazendo seis horas com sono, com estágios profundos do sono. Ao passo que o indivíduo que dorme doze horas, ele está com sono muito superficial. Então, não é a quantidade de horas, mas é a qualidade com ou sem prejuízos diurnos que vai definir o critério para a insônia. Perfeito. Ah, querida. Carina, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. E vocês que tiverem algum problema de sono ou que já querem se programar para que tenha uma qualidade de sono e de vida melhor... Preventiva. Preventiva, que é o melhor, inclusive. Sim. Podem entrar em contato com a gente, para entrar em contato com a doutora Carina, marcar e agendar o seu próximo horário para já começar o ano com uma nova proposta de vida e viver melhor. Obrigada, Carina. Eu que agradeço. Obrigada, Carina.